Música Assista agora mais um programa da VPN TV Oferecimento Clínica Santa Terezinha, sua melhor opção Ok gente, nosso papo hoje aqui é com o Estevson Vieira Não é? Do qual eu tive a grata surpresa em saber que ele também é cantor E hoje ele está aqui conosco, não é? Com uma surpresa, uma grata surpresa para a gente, não é? Para o VPN TV e o site Vale do Penco Notícias E Estevson, é um prazer e uma grata surpresa Saber que você está com trabalho na praça E de certa forma, isso aqui é uma prova do talento de Conceição, entendeu? E é com muito prazer que nós recebemos você com o seu trabalho E você falando comigo já de antemão, não é Estevson? Que você, diferentemente do seu primo Alessio Vieira Você não pretende fazer carreira no mundo artístico Mas que você canta E rapaz, olha a surpresa que você nos fez De repente um CD Você todo mineirinho aí, todo quietinho, né? E aí um CD Conta aí pra gente Como que foi a ideia de você fazer esse trabalho Conta aí pra gente, Estevson Seja muito bem-vindo Obrigado E a casa é sua Muito obrigado Primeiro agradecer o espaço no VPN VPN TV e portal Meu amigo Gilberto e você Que é uma satisfação, como eu já lhe disse Tenho muito carinho por você, admiração Valeu Receba o que é verdadeiro Meu ex-professor Então, sobre o CD é o seguinte Como eu te falei Eu não tô, a gente não tá começando uma carreira de cantor Eu não sou cantor profissional Não sou Mas a gente tem algumas composições Algumas músicas que eu já vim fazendo anteriormente Há muito tempo E outras mais recentes Sempre escrevendo alguma coisa E aí surgiu a ideia de fazer de verdade, né? De juntar essas músicas num CD Pra gente apresentar Até pros amigos ouvirem Porque uma coisa é você fazer uma música Amador, né? Outra coisa é você fazer um trabalho mais Verdade Você buscou inspiração em algum artista Suas influências musicais Tem alguma coisa nesse seu trabalhar E você quis mostrar para os seus amigos? Eu tenho Inclusive a gente tem Nesse CD Tenho parceria com o meu primo Meu amigo Alicim Vieira Não nos conte tudo agora Que nós vamos daqui a pouco Exatamente Daqui a pouco você conta tudo, tudo Diga só por alto Porque quando a gente chegar num local ali surpresa pra você Que nós estamos organizando Você vai nos contar tudo nos mínimos detalhes Mas uma coisinha assim Só para adiantar A gente pode esperar o que desse CD? Que tipo de música? Tá bem variado, Tom Eu tenho as músicas Digamos, tem uma música de vaquejada Eu tenho uma música que tá no estilo rocha Eu tenho uma música Um forró mais animado Eu tenho uma música no... Opa, opa, opa Não conte tudo Calma, calma, calma Daqui a pouquinho, gente A gente vai estar com ele Num bate-papo bem mais interessante Onde ele vai mostrar a música Onde ele vai desempenhar o seu lado artístico Para nos mostrar Sei que você está em outra área Não vou dizer agora Daqui a pouco Você está em outra área Já está quase se formando Mas vai emprestar a sua voz Nesse trabalho maravilhoso E dividir conosco Né? Exatamente E como você sabe A gente tem outros projetos Eu estou engajado em outra coisa E é uma opção É uma coisa paralela Essa questão do CD Mas que é feita de todo coração E com toda vontade Que eu sempre tive de fazer E vamos ver o que é que vai dar Daqui pra frente O que é que vai acontecer Muito bom Eu tenho certeza Que vai ser coisa boa Acho que quem nasce em Conceição Ou bebeu dessa água Já é artista Não é? Então é só explorar um pouquinho O que sai Não é? Então você Nos dá essa surpresa Dá a sua voz Eu já ouvi Algumas Algumas músicas Não é? Você inclusive Você me mandou Pelo WhatsApp Eu gostei muito Tem muita coisa boa aí E daqui a pouco A gente confere Beleza? A Clínica Santa Terezinha Agora conta com Ultrassom abdominal Transvaginal Pélvica Obstétrica E de próstata Atendimento todas as quartas e quintas Nas seguintes especialidades Clínica Cirurgia Ginecologista Obstetrícia E agora A grande novidade Ultrassonografia A Clínica Santa Terezinha Doutor Algaci Fernando Vieira De Lorena e Sá Está localizada Na rua Padre Manuel Otaviano Número 193 No centro da cidade De Conceição Ligue agora E agende sua consulta Pelos telefones 99641 9641 2627 E 98831 3151 Clínica Santa Terezinha Sua melhor opção E é nesse ritmo Que damos continuidade aqui Com o papo reto Hoje nosso convidado O Estêvison Vieira Que nos dá essa surpresa De ter já um CD Em mãos Um trabalho muito bom Como eu falei a vocês ainda há pouco Eu tive a oportunidade de ouvir Algumas faixas Estêvison E como eu estava lhe perguntando antes Sua influência musical Quem você se inspirou Porque a gente quer saber De onde partiu Essa sua vontade De mostrar isso Que você realmente Realmente sabe fazer Que é cantar Que foi surpresa para a gente Pois é, Tom Essa é Bom, eu acho que Como um bom nordestino Como um bom sertanejo Conceiçãoense A gente tem sempre essa coisa Dessa vontade de fazer música Eu acho que vem da gente mesmo Agora como influência Eu poderia citar meu primo Meu amigo Alicine Vieira Muito bom Que é um grande artista Conhecido da nossa região E que inclusive Já compomos juntos Já fizemos música juntos E é sim Uma referência É o que está mais próximo de mim É onde A gente conversa muito Troca muita ideia É onde eu tenho me baseado Mais ou menos Isso aí Bom, e como a gente Conversou antes também Sobre A sua intenção De não ser um cantor De não se transformar Num cantor E não ser um cantor E cantar para os amigos Cantar para seus familiares Dessas vertentes A gente sabe que você Está na área da medicina Se Deus quiser Esses dias Teremos um médico Filho de um médico Também muito respeitado Aqui na nossa região E no nosso norte e nordeste O doutor Algarcê O que ele diz disso? Quando ele viu Ele disse Meu filho Tu está cantando agora? Como foi? Conta aí Para ele também foi surpresa Como para todo mundo Isso era uma ideia Só minha Era uma coisa que eu vim Vim revelar agora Durante as minhas férias Como você falou Eu estou estudando lá Está na luta Para se formar e tudo E não é uma primeira opção Fazer música É como eu lhe digo Eu faço como um lazer Como uma brincadeira E que acabou virando Uma coisa mais séria As composições Foram se concretizando Na verdade E aí A gente vai ver O que vai acontecer Com esse CD aí São 11 músicas próprias São 11 músicas inéditas Então Vamos ver O que vai acontecer Isso é muito bom Porque eu percebo O seu esforço Na criatividade Das letras Das músicas São 11 faixas Quer dizer É uma responsabilidade Muito grande Já para começar Com a autoria própria Isso nos gratifica Como conterrâneo A gente deseja Que você Não fique só No demo Que vê outros trabalhos Mas que Você pegue isso também Assim como referência Do nosso sertão Da nossa cidade Não pare Faça paralelamente Ao seu trabalho Da área de medicina E tem alguma aqui Que você poderia Já se nos mostrar De imediato Que a gente fica doido Logo para ver Assim como é Porque realmente É um trabalho bom Eu gostei mesmo Entendeu Tem músicas aqui Que vai estourar Eu tenho certeza Se chegar Em algum desses cantores Intérpretes nacionais Ela estoura A nossa intenção É fazer isso aí mesmo Outras pessoas Tocar nossas músicas E ver o que vai acontecer Já que eu não estou Seguindo uma carreira De cantor Digamos Bom A primeira música Que eu fiz A primeira música Que eu escrevi Que realmente Marcou a minha história Assim Nessa parte De música É uma música Que chama Em um segundo Foi uma composição Com meu parceiro Alicinho Vieira E que é uma música Que pra mim É uma das mais bonitas Vamos ver se a gente Faz um pedaço Na pele é o Nossa funilha de ouro Oraçam Bate e dispara Depois para De bater um segundo Fico nas nuvens E me sinto O homem mais feliz Do mundo Porque eu amo Esse jeito De amar você Eu amo esse jeito De amar você Será que devo esquecer Eu tiro o mundo Coração É vagabundo E se entrega Brincando Eu falo sério Eu falo sério E dou votos Mas na volta Acabo me entregando Mas sem você Eu não sei mais De ver Eu tô só pensando Coração Coração Eu amo esse jeito A música na tua mente Bom Tom É engraçado Cada música Tem uma história Tem músicas Que eu sonhei Com um refrão E acordei Comecei a escrever E de repente A música tá aí Tá no CD Outra música Eu tava conversando Com a Alicinha Esses dias Eu tava conversando Com ele no Whatsapp Eu tava na Bolívia Eu vi ele aqui E ele falou Uma brincadeira Ele falou assim Poeta Eu posso morrer De outra coisa Agora de cachaça Eu não morro não Após eu disse Alicinha Isso aí já é uma música Ele falou Não é não Aí eu falei Vou fazer Eu fiz a música Tá no CD também De cachaça eu morro não Tá aí Mas você acha Que é mais fácil Ou ela é igual Isso depende do momento A questão da composição Eu acho que É uma coisa Que vem de dentro Você não tem como Às vezes a gente busca Inspiração Em alguma história Em algum momento Mas é uma coisa Que se você Não for uma coisa interna Não for uma coisa Particular sua É difícil que saia Eu não tenho muita dificuldade Em compor A dificuldade Da gravação desse CD Foi exatamente Porque eu não sou um músico Eu não tenho uma banda Eu contei com a colaboração Dos meus amigos Para tocarem Para gravar Nenê Batera Nenê não participou Da gravação do CD Mas está aí com a gente Hoje fazendo essa participação O meu baterista No CD Foi Sissinho Outro baterista muito bom Meu sanfoneiro Natel Que está em todas aí Conhecido Que bom né Então E outra também Já sei Desculpa Cortar assim Mas me veio Assim A vontade De fazer essa pergunta Porque Quando a gente Não é cantor E também Não escreve música E também Não entende pouco De melodia Mas a gente Escuta e gosta A gente sabe Que você é Um cara jovem É um menino jovem E o desafio Também assim De você Colocar a sua voz Em música regional Isso é louvável Isso é muito bom Porque Você acaba dando Continuidade Não é As nossas tradições E não deixando morrer A música regional Esse lance De pensar No novo Claro que é muito bom Entendeu Mas Do ponto de vista Assim Você ter buscado Esse estilo Vindo para o regional Você acha Que está dando Uma contribuição Com a música nordestina De modo geral Sim Bom Eu gostaria muito De estar contribuindo Para a música nordestina Espero que Esse CD Venha contribuir Com a música Que outros artistas Interpretem E eu não poderia Fazer um estilo Diferente Que não fosse A nossa raiz Não é verdade Eu tenho música Por exemplo Que a gente fala De vaquejada Que é uma realidade Nossa De uma luta Conquistada Exatamente É o nosso esporte O esporte do nordeste O esporte do sertão E a vaquejada Então tem uma música Em homenagem A todos os vaqueiros Independente da região Do Vale do Pinhagoda Paraíba Todos os vaqueiros Estão homenageados No meu CD Através dessa música Que é uma comparação A uma onda Que vem na internet Do Nutella E o Raiz Então a gente fez O vaqueiro Nutella Que é aquele vaqueiro Que não é vaqueiro De montar em cavalo Que é outro tipo de vaqueiro E o vaqueiro Raiz Que é o verdadeiro vaqueiro Que vai Corre Que derruba o boi Então a gente fez Essa brincadeira Com essa canção Muito bom Que bonito Você quer mostrar Um pouquinho mais De alguma faixa Aqui Que você Vamos fazer essa Da Renan Atal Essa do vaqueiro Para ver É bom Não sou vaqueiro Nutella Eu sou vaqueiro Raiz Não sou vaqueiro Nutella Eu sou vaqueiro Raiz Namora tomar cachaça Por depois ser feliz Namora tomar cachaça Por depois ser feliz Eu cresci na vaqueirrada Meu avô que me ensinou Só andava a cavalo No meu interior Sei da queda e galho Faço isso por amor Vaqueirrada é meu esporte Sou vaqueiro, sim senhor Não sou vaqueiro Nutella Eu sou vaqueiro Raiz Não sou vaqueiro Nutella Vaqueiro Raiz Namora tomar cachaça Por depois ser feliz Namora tomar cachaça Por depois ser feliz Tem um vaqueiro Nutella Que não monta em cavalo Deixa a barba crescer Mas na mão não tem um calo Clama da poeira E não quer ver o boi cair Só vai pra festa de puro Pra viver e pra curtir Sou vaqueiro Nutella Sou vaqueiro Raiz Sou vaqueiro Nutella Vaqueiro Raiz Namora tomar cachaça Por depois ser feliz Namora tomar cachaça Por depois ser feliz É isso aí gente Eu falei que o menino era bom hein Gente, a gente não pode deixar De fazer essa pergunta Porque a gente sabe que você É um menino, não é? É um menino É muito família A gente percebe O apoio da sua família De um modo geral O incentivo Eles te incentivam Teu pai e tua mãe Nesse teu projeto Que é um projeto pessoal Eu percebo que ele não está partindo ainda Para as lojas Para show Para palco Ainda né Ainda Mas Que apoio você recebe Dele e deles Assim nesse sentido Não, com certeza É São É o nosso primeiro público Né Nossa família A primeira pessoa Que a gente mostra a música É É as pessoas Que vão ser o termômetro Né Se a gente vai Seguir com aquilo ou não Inclusive Um dos patrocinadores Do meu CD É o meu pai Então Não tem como fugir Não tem como Se livrar disso Eu falo assim Porque é muito difícil O meio artístico Porque as pessoas acham Que artista Não trabalha Não é? Ele vai cantar Ele não vai trabalhar Ele vai Ver a maioria das pessoas assim Talvez os leigos Por essas razões E outras razões Que o trabalho do artista Não é um trabalho É um trabalho Ali por trás Existem pessoas Que vivem Sobrevivendo aqui Ele tem paz de família Não é? E você Dessa sua forma Você também está contribuindo Além da musicalidade Não é? Além de todo Mostrar esse Seu outro dom Não é? Você também está De certa forma Quando você junta os músicos Não é? É Um cachezinho ali Um cachê ali E tal e tal Também você está Contribuindo com Um segmento musical E ajudando A um trabalhador Do meio artístico Então Parabéns aos seus pais Pela valorização Eu falo assim Porque Muitos pais Houve alguma rejeição Por parte Assim Não É natural A gente não pode Tentar encobrir Ou renegar Tudo bem Que eu tenho Outras prioridades Na minha vida Então A gente tem que saber Separar E sempre vai tendo Esse apoio Na medida do E outra coisa Que eu ia te comentar Sobre o que você falou Eu tiro o chapéu Para quem vive De música Na nossa região Então É uma profissão Realmente Pessoal Não é de brincadeira Não vão tocar Mas Para brincar Quem vive de música É complicado É complicado Na nossa região É difícil Então Então os meninos Que participaram Comigo Do CD E outros amigos Que estão começando Que tem Eu assisti Sua entrevista Com o Jordano Que tem um futuro Aí também Então Eles sabem Da dificuldade E só sabem Da dificuldade Quem realmente Vive disso Então Eu queria deixar Essa observação Muito bem observado Entendeu? Então É isso gente Olha É um trabalho bom De uma pessoa Que sabe O que está fazendo Está mostrando Dividindo conosco Esse seu dom Mais uma vez Repetindo E Passando Por essa Musicalidade Toda Aqui Você poderia Nos dizer Aqui as faixas Que você Que tem no seu CD Apresente o seu CD Para a gente Por gentileza A primeira música Do meu CD Conta um pouquinho Da história De cada uma Assim Um breve resumo Essa primeira faixa Se chama Amor de Geladeira Foi uma parceria Com o meu primo Que é outro Excelente compositor Um músico Sanfoneiro Estênio Carvalho E que a música Está estourada Está na voz de Lara Amélia Que é a filha De Flávio José Começou a carreira Já gravou o DVD A música Trabalhar Uma música Da gente Essa música E a primeira música Do meu CD também E Digamos As próximas músicas Que eu tenho aqui Essa segunda faixa Fazer Amor Sem Amar É uma que eu já fiz No estilo mais É uma rocha É uma coisa mais romântica Entendeu Essa música Paixão um por dois Foi a que eu te falei Que eu sonhei com esse refrão Paixão um por dois Paixão um por dois Que surgiu a ideia Acabei fazendo a música Dor de Cotovelo Foi uma homenagem Foi uma pessoa Que me pediu Para contar a história dela E eu contei Vaqueiro Nutella Vaqueiro Raiz Foi o que a gente já fez Aqui Mostrei Uma homenagem A Esporte vaquejada Exatamente O Beijo da Rainha Essa foi pra minha esposa Uma música que eu escrevi pra ela Ah legal Sabia que ela não ia ficar de fora De forma nenhuma Outra música Que é Estororou Papai Foi outra música Que eu fiz em parceria Com meu primo Mistênio Carvalho É uma música mais animada Música mais atual Em que a gente cita O nome de vários artistas Você comentou que escutou Eu escutei essa música E até E até Frisei pra você Até coloquei um asterisk Essa música Se chegar A alguns artistas Acho que ela vai Ser muito tocada Vamos tentar chegar lá Essa outra A oitava música É Agora eu vou ostentar Essa onda de ostentação E eu fiz essa música Também tentando me atualizar Não só A parte regional No CD Mas também a parte mais atual Então fiz um CD Bem dinâmico Essa de Cachaça e Mournão Foi a da história Do meu primo Alicinho Vieira Que acabou virando música Em um segundo Foi a minha parceria A primeira música Que eu compus Que eu fiz junto com o Alicinho E tá também no CD E Peito Gradeado É outra música romântica Que a gente fez Que também tá aí A gente vai tocar Pra todo mundo conhece Dessas daí Qual é o seu showdown Essa é a minha preferida Que eu sei que todas São suas filhas A música que eu gosto muito É essa que a gente cantou Que eu gravei com a Alicinha Agora tem outra Que é Pra mim Eu fui muito elogiado Com essa música As pessoas que entendem De composição Que realmente Sabem o que faltava Na música e tal E me orientaram E pra mim Foi uma música Que ficou completa Que é Fazer Amor Sem Amar Que a gente fez um Estilo Arrocha Eu acho que na tela Pode puxar um pedacinho Pra gente Vamos ver né Você chega Me convence Estava pensando aqui E já ia perguntar Pra contratar Não contrato Com vídeo Para um sarau Um encontro Uma reunião de amigos Um bate-papo Um banho de piscina Um show Que você vai Estar com o Estevam De São Vieira Mas enquanto isso Quem quiser adquirir Eu sei que você Fez um trabalho Também não é Gratuito Você também Não sei como é Que você está Trabalhando nessa questão Se você vai vender Para os amigos Se vai ser Uma distribuição Em demonstração Como que você vai fazer Pra que as pessoas Também tenham acesso Se você vai colocar Disponível Nas redes sociais Não sei Como é que você Quer que as pessoas Além depois Dessa matéria Claro Muita gente vai ficar Conhecendo Esse Seu outro lado Artístico Onde que eu posso Encontrar ou comprar Como que você vai Trabalhando Como eu te disse Não é um trabalho Profissional Então eu não vou Vender o meu CD Eu tenho algumas cópias Que eu vou distribuir Para os amigos Mas de qualquer forma Já está disponível Na internet Para baixar Legal Você pode inclusive Deixar o link Na matéria Para quem tiver Interesse Isso é legal Músicas de autoria Própria Isso tem que ser Frisado Porque Isso é importante Isso prova Sua criatividade E que bom É de graça Isso é meu Estevisson Também A gente sabe Que seus músicos Os meninos Eles Tem outras Atividades Outras bandas Como é que você Se reúne com eles Você marca Como Quem chama alguém Para ir tocar Na casa de quem Já que O seu palco Hoje está sendo A sala de estar Está sendo a beira Da piscina Está sendo aqui A sua fazenda Aqui em um lugar Muito lindo Como é que Quem chama Como que funciona Essa parte Tivemos a ajuda Da internet Um grupo de whatsapp A gente foi se comunicando E durante A gente passou Uma semana Trabalhando nesse cd E era ali Por isso que eu Elogio muito Agradeço muito A participação dos músicos Porque se não fosse A participação de cada um Não teria como Porque a gente fez Tudo assim na hora Chegamos lá Para gravar tal música Vamos lá Pega aí Já tinha passado no whatsapp E sai duas, três vezes Grava Duas, três vezes Grava Então São músicos que estão Em outras Realidades Estão em outras bandas Estão em outras Ou seja Resumindo Aliás Eu gravei com todos os músicos De Alicine Vieira São os músicos de Alicine Então me prestou a banda Mais uma vez Meu primo Tem que citar Porque não tem como negar Então A gente sabe que tudo Que a gente faz hoje na vida A gente tem que acreditar Em alguma coisa Eu faço essa pergunta Assim a você Porque você ainda é jovem Como é que funciona Essa questão Da religião Na sua vida Da sua fé Você busca Essa fé Eu percebendo Aqui na sua casa Percebi algumas imagens Percebi a sua Percebi que há Uma força Religiosidade Como é Essa questão Da fé Para você Eu sou católico E Queria ser mais praticante Mas Às vezes a gente Para de ir Por falta de tempo Mas Eu acredito que Deus é A base De todos nós E a base É a luz É tudo Então Para que tudo aconteça A fé Em primeiro lugar Fé em Deus Eu que vivo longe Da família Eu que vivo Na correria lá Em primeiro lugar Deus em primeiro lugar A gente está sempre Tentando se pegar Com a fé Que bom Isso é muito bom E a saudade Quando bate do Brasil Nossa senhora Demais Sempre Quando Final de semana Quando pensa em Conceição O que vem A sua mente É É uma ideia fixa Da gente De sempre Querer voltar Para casa Tanto Seja nas férias Ou no final Quando terminar O nosso curso Se formar A ideia É voltar para casa A gente quer voltar Para a nossa terrinha Que é onde a gente Se sente à vontade É verdade Então quer dizer Sua infância Foi em Conceição Sim Eu nasci em Conceição Até uns 13, 14 anos Vivi em Conceição Depois fui estudar fora E aí depois voltei E agora estou de novo fora Mas pretendo voltar De novo outra vez Ser filho único Menino Não é Deixa você com alguns privilégios Ou não As meninas Tem maioria na casa E elas acabam As meninas Tem mais privilégios Por mais que eu seja O privilégio do filho Mais velho E homem É a responsabilidade Não é a cobrança Mas é O privilégio É a sociedade Das meninas É verdade E Stephanie Acompanhou a gente No trajeto Vindo para cá E você conta Com o apoio dela também Como é que ela Como é que funciona As duas Stephanie e Stelina É quem eu compõem Mande para elas As músicas Manda elas Compartilham Me ajuda A passar nos outros grupos Então tem a participação Também Legal Isso é bom Rapaz Quando você tem A família junta Os amigos Enfim Dá esse resultado Que é muito bom Juntar os amigos Com música Óbvio Que se tiver bebida Mas com responsabilidade Para que não haja O exagero Então Você pode fazer tudo Nessa vida Menos o exagero Da coisa Porque isso acaba Indo para outra Vertente da coisa Mas isso é bacana Parabéns pelo seu trabalho Estou muito Satisfeito Saber que você É uma Prata da casa Está com um trabalho Nenhum Se o individual Mas que está Dividindo com todos nós Então O nosso papo reto Do VPN Notícias Do Vale do Penhão Com Notícias Está muito feliz Com a sua presença Esperamos que você Quando estiver mais maduro Volte aqui Para colher Os frutos Do seu trabalho Mesmo que seja Ainda discreto E interno Mas que a gente Deseja muito sucesso Para você Muito obrigado Coração Eu falo em nome Da cidade de Conceição Em nome dos seus Conterrâneos Em nome de todos nós De toda a produção Que você Nos convide também Para Para qualquer reunião Dessa sua Convide a produção Que a gente vai lá Com toda a certeza Estar junto com você Nesse seu projeto Que também já é nosso Agora você já dividiu Não tem mais Pode correr Mas quem quiser Convidar você E convide gente Ele vai Ele vai brincar A produção é por conta De vocês Bom Grêmio Eu queria lhe agradecer Também O espaço Eu que Lhe admiro há muito tempo Fui seu aluno Você sabe Eu sempre tive esse carinho E para mim é uma satisfação Você entrevistar por você Compartilhando essa ideia Agradecer ao meu amigo Gilberto Também Que é Sempre que eu converso com ele E tudo E ele aumentou O responsável Por essa Por esse projeto Que vem dando certo Graças a vocês Eu que só tenho a agradecer Porque na realidade Eu só Estou sendo apenas O mediador Apenas Mediando O talento Que vocês tem Que precisa Se mostrado Se não Escondam Sabe cantar Sabe tocar Venha O espaço aqui Tom Deixa eu te interromper Mas eu não posso esquecer Eu citei dois Dos músicos Agora eu tenho que terminar De citar mais Para não ficar Não sei Sim, sim Meu sanfoneiro Natel Foi o Grande Artista Foi quem nos ajudou Foi quem fez as criações Foi Desenrolou Muita coisa Do meu CD O baterista Cicim Foi também Muito bom Foi quem ajudou Ou seja Todo mundo se engajou O guitarrista Erivan Que é do Ceará É toda a banda De Alicim César César Mota No baixo E o tecladista É Tássio Que é de Biara Também Vizinho aqui E são os músicos Da banda de Alicim Marcos Do estúdio Teve sua participação Me deu muita ajuda Zé Carlos Brilhante Desenrolou Toda a parte De mixagem Dessa parte do CD Então eu tinha que agradecer A esse pessoal Porque o CD só aconteceu Graças a eles Que bom Que ótimo Que você valoriza Também esse pessoal Que complementa O seu trabalho Que acaba dando Mais vida Ao que você cria Então esse bebê aqui Tem aqui algumas pessoas Que ajudaram a você Nesse trabalho Fique à vontade também Para você Fazer seus agradecimentos Mais uma vez Agradecer aos meus patrocinadores Que ajudaram Meu pai Com a clínica Santa Terezinha Que todo mundo conhece Minha amiga Cida Do Sol da Terra Que todas as pessoas Que eu solicitei ajuda Porque o CD tem curso Você sabe Tem os músicos Tem toda a produção E como eu não sou Um profissional da área Eu procurei apoio Todo mundo se dispôs Todo mundo me ajudou Sem nem perguntar Para que era Meu amigo É Vilaz Marinho É outra força Que chegou junto também Cristiano Valões Meu primo É meu compadre também Fidelis de Doca De primeira me ajudou Doutor Edvaldo Da farmácia Nova Vida Meu amigo Gessé Doutor Gessé Daldão Tomedes Moroso Moroso empréstimo Meu amigo Silvirinho Do Bar do Gordinho Zenca Do Betis Conça Regina Iveró Também me deram Muito apoio Ferro Ildo da Honda Você nos deixe A sua última Aqui do seu CD Vamos lá Pode ser? Vamos lá Vamos fazer Vamos fazer a nossa música De trabalho Que é a música Que está mais conhecida Clara Amélia gravou A parceria com o meu primo externo Vamos ver o que a gente faz Muito bem gente Vamos lá Vamos lá Vou até ficar de pé Para ouvir essa É assim Estou até agora sem entender Já fiz de tudo pra não te perder Não sei mais onde vou te encontrar Se já decidi auto-procurar Você olha pra mim e diz que tanto faz E não vai dar pra ir já tá tarde demais Sempre no outro dia já tem compromisso Acreditar em tudo tá sendo difícil Agora é minha vez de lidar o fora Saudade tá na mala já tô indo embora Red tag partido já foi seu serviço Não quero esse amor de geladeira Você me droga por qualquer besteira Só lembrar de mim que eu não adoece Não posso mais continuar desse jeito Vou ter que arrancá-la do meu peito Não passa mais aqui Vê se me esquece Não quero esse amor de geladeira Você me droga por qualquer besteira Só lembrar de mim que eu não adoece Não posso mais continuar desse jeito Vou ter que arrancá-la do meu peito Não passa mais aqui Vê se me esquece Muito bem Obrigado Tom É Mandei obrigado Estamos aí né gente Beleza É o nosso próximo programa Se Deus quiser Com o Papo Reto Vamos lá Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri